Olá a todos, meu nome é Fábio Cater e eu sou médico-oncologista da BP. Eu vou focar um pouquinho sobre tumores gastrointestinais e imunoterapia. A imunoterapia tem realmente vindo cada vez mais para o tratamento da medicina, da oncologia. E existem áreas onde essa imuno-oncologia veio para ficar, como no caso do câncer de pulmão, do melanoma. Nos tumores gastrointestinais, a participação da imunoterapia tem sido mais modesta. Mas a gente está conseguindo perceber melhor quais são os potenciais cenários para a introdução dessa modalidade terapêutica na nossa prática. Trazer imunoterapia para a nossa prática é muito interessante, pois é uma modalidade de tratamento pouco tóxica e predice altamente efetiva. Então a gente já sabe, por exemplo, para tumores de estômago, a gente pode usar em linhas subsequentes, em pacientes que já falharam as linhas convencionais. Mas a tendência é trazer junto com quimioterapia para linhas mais precoces. No câncer de intestino, a mesma coisa. A gente tem estudado a imunoterapia na falha de linhas de tratamento mais consagradas. Mas hoje em dia a gente consegue identificar pequenos subtipos de população, que a gente faz os testes moleculares no material retirado da cirurgia, e que a gente consegue indicar melhor a imunoterapia para esses pacientes. Enfim, a imuno-oncologia vem vindo, é uma realidade também para tumores gastrointestinais. E eu acho que o processo que a gente está agora é de entender aonde nós devemos colocar a imuno-oncologia nos tumores gastrointestinais. Muito obrigado.